receita panqueca fit low carb modo de preparo em um prato quebre um ovo é muito importante você bater muito bem esse ovo ele precisa ficar bem misturado até ele ficar com essa cor assim ó bem clara adicione uma pitada de sal e tempero ao seu gosto nesse caso usamos curry mas você pode usar o tempero que você quiser em pó agora vamos fazer o recheio adicionamos mussarela ralada e presunto ralado também adicionamos uma mistura de requeijão e algumas ervas frescas e um fio de azeite e misturamos bem até fazer uma massa em uma frigideira coloque um pouco de margarina ou manteiga ou até um fio de azeite ao seu gosto despeje aquele ovo que você bateu bem e espalhe ele bem por toda a frigideira esticando o máximo possível assim você vai dar o tamanho da sua panqueca deixe a sua panqueca dourar a panqueca dos dois lados desligue o fogo e leve a um prato agora chegou a hora de rechear se coloque uma quantidade bem generosa mas cuidado para ela não vazar coloque somente na metade que você vai precisar dobrar ela ao meio retorne a sua panqueca para frigideira para aquecer esse recheio e também derreter o queijo deixe ela um pouco de cada lado para aquecer o recheio bem recheio derretido é hora de voltar a sua panqueca para o prato e pronto a nossa panqueca fit low carb tá pronta olha só que maravilha olha só esse corte e o tanto de recheio que tem essa panqueca já tá saindo pelos lados olha olha que delícia olha só deu água na boca né então faz e se você perdeu algum ingrediente ou modo de preparo ele tá na descrição é só conferir olá nós somos o canal idealize eu sou figênio eu sou mariana e também tem arte culinária e se você tá vendo esse vídeo até agora é porque você gostou dele né então você já clica aqui embaixo e se inscreve para muitos outros vídeos não é mesmo isso e também segue a gente nos nossos instagrams para você ficar sabendo mais a fundo tanto da nossa arte quanto do nosso lado cozinheiro muito conteúdo original por lá e até o próximo vídeo valeu